Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mark Shadow, pela terceira tentativa seguida, estou tentando aqui gravar mais um vídeo da nossa série Grindando com Despia, onde eu trago aí vários jogos comentados de Despia lá no nosso DB, claro, do High Level, do High Hated, o Despia jogando aí contra algum deck do meta. E no vídeo de hoje, iremos acompanhar aqui o nosso amigão Icaro jogando aí de Dragon Link, não sabemos se é um Dragon Link Brave Token, só estava aqui escrito lá no Scoop como Dragon Link, pensa que o Yugi Majo jogou com o seu deck aí de Despia, também não foi especificado qual engine de Despia ele está utilizando, só estava escrito lá Despia, então ok. E o Icaro topou aí recentemente no nosso torneio lá do nosso clã, provavelmente eu já fiz um vídeo, mas eu não sei quando esse vídeo aqui comentando está sendo postado, pode ser exposte antes ou depois, mas de qualquer forma eu vou deixar linkado aqui nos cards, ou desse lado, desse, eu não sei, o reposte lá do nosso clã, onde eu trago aí a decklist do Icaro, que está bem interessante. Então vamos acompanhar aqui, mais uma tentativa de gravação, partiu. Bom, aqui no enrolar dos dados, vamos ver aqui, os caras já estão grindando aqui, o Icaro ganhou aqui no dado, provavelmente ele vai começar, sim, ele vai começar. Então vamos lá, 40x50, a abordagem é diferente que o Icaro está utilizando, 50 cartas, não é 40, não é 60, é 50, tudo balanceado. E ele abriu aqui com Tracy, Levani, Call of Space, Black Metal e Lancia, Lancia de Man, ok, interessante. Nossa, amigão aqui de Despia, não, 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 assim, você deixou o Black triste, cara. Dois campos? Por que dois campos? Tá, injustificável, vai, mas, não, tá, ele é uma carta boa, mas não dá. Tá, ele abriu aqui com os dois campos do Despia, Blended Red, Super Poli e Nadir. É, então a próxima draw tem que salvar ele, porque a Nadir não vai, porque ele vai fazer aqui full, o Icaro vai fazer full do full, do full, 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 full. Então vai fazer um campo muito forte, a não ser que ele compre aqui um Dark Roll e Top Draw, que eu acho muito difícil, Dark Roll assim de, de main, né. Mas vamos lá, ele vai dar aqui normal do Black Metal, vai fazer o Strike, Strike 1, Black 2, vai buscar o campo, vai buscar o Dark Miss Metal, ok. Baneu aí o Strike, pra invocar o Black, vai invocar o outro Black do cemitério. Agora vai fazer o Romulus, Romulus é feito. Ah, o quê? Ah, oi, onde? Ele usa dois, hum, ele usa dois Black. Ok, justo, justo, ok, interessante, interessante, dois Black, foi um follow, né. Buscou aqui a Ravine, ah, vai dar agora a Ravine ou o Cause Space primeiro? Deu Cause Space, e o nosso amigão ali de Despia, quando puxa uma carta assim, quer dizer que vai quitar. E ele ainda tá usando essa carta aqui, que é horrível, Despian Comedy, horrível, horrível, horrível. Não recomendo essa carta, mas ele usa essa carta e dão. Nosso amigo aqui, Yugi Maggio, vai quitar, então aqui não aguentou a pressão. Infelizmente, o Icaro ia fazer full do full do full, e o Despia não tem pernas, não tem braços pra quebrar um campo full do full, então ele quitou. Então partiu 1x0 pro Icaro, game 2. É, aí foi uma G1 desesperadora. Vamos ver aqui como o Despia vai se comportar aí na G2. É, hate combo, hein, hate combo. Provavelmente aqui, né, nosso amigão de Despia vai começar, obviamente. Ahn, vamos ver, vamos ver. Aqui o Icaro build de... Saferty, Black, Black pequeno, Boot e Dasher. É. A build on-off, aqui do Boot, a build Dasher, e ainda... Bom que ele usa 2 Black, né, então... Ele pode buscar outra aqui, mas ele tem um safety. Ele pode dar normal. Efeito descartar ele. Busca. Fazer strike. Ou ele dá isso aqui. Bane. É, porque aqui vai ter 2 bichos. Nossa, é complicado, hein. Enquanto a partida, nosso amigo aqui de Despia abriu com... Iris. Ok, ele tá usando o Iris. Assim, é justificável. Eles é até bom, sabe, porque... Principalmente contra o Dragon Link, que invoca bicho do deck. Porque ele tem... Ela tem 3 efeitos bem interessantes. Iris. É justificável, vai. Vai, vamos dar um crédito aí pra ele. Abriu aqui de Aluri, Dra... Trajetity, Seventy e Aluber. Hum... Se na G1 era full do full do Dragon Link, agora a G2 vai ser full do full do Despia. Porque esse combo de Trajetity, juntamente com a Luri, é muito bom. Ele dá a Luri, puxa 2 cartas, Bane aqui e ainda puxa mais 1, então. Essas 2 cartas é plus 3. Ainda tem a Aluber que vai buscar, provavelmente, o campo. Ou a Red. É, vai buscar o campo. É, muitas jogadas. Vamos ver com o que ele vai fazer. É, deu a Luri primeiro. Porque aqui ele dá a Luri pra ver o que ele vai buscar com a Luber. Se ele dá a Luber e busca alguma coisa, e vai que a Luri busca o que a Luber buscou, é complicado. Vamos lá. Comprar aí 2 cartas. Ahn, buscou, buscou. Buscou a Fugio Destiny. Fugio Destiny e Eclésia. Perfeito, perfeito. A Eclésia é de follow. E a Fugio Destiny, né? Né, pé. Então, é esse jogo que tá muito favorável pro Despia. Mas, né, do outro lado temos um Dragon Link e o Ícaro, que joga muito bem. Vamos lá. Vai dar o efeito aqui do Trajetity. Vai buscar, provavelmente, aí o Dramaturge, né? Não tem muito o que fazer. Buscar aí, sim, o Dramaturge. Então, aqui com a Luber, ele vai buscar o campo. Provavelmente, deu a Luber. Buscou o campo, justo. Vai dar o campo aí, vai fazer... Opa! Deu o campo, vai fazer... Eu faria aqui o... Eu faria, nessa situação, eu faria o Quareids. Eu não fazia o Masquerade. Eu fazia o Quareids, né? Pra zerar todo mundo. E forçar alguma interação. Porque se o Quareids morrer por efeito, a Luber ainda consegue voltar, negar na alguém. E aí, você ainda consegue trazer o Albars. E dar Super Poli no oponente. É uma interação boa. Boa, uma interação boa. Ainda vai ter uma negação da Luber e o Pop do DPE. E ainda tem a Iris, que vai entrar rasgando, dando tapa na cara dos nossos amiguinhos. Vamos lá. Deu aqui. Ah, ele fez o Masquerade. Masquerade. É justificável, vai. Porque o oponente vai pagar vários pontos de vida, né? Por causa do efeito dele. Então, vamos ver aqui. Deu ali o efeito do Dramaturge. O Dramaturge entra. Ah, ele tem a Nadir ainda. É, e tem a Nadir ainda. Busca Eclésia. Tinha esquecido desse ponto. Ainda tem a Nadir. Nadir que vai buscar Eclésia. Eclésia ainda pode buscar a Flor de Lys. Ainda tem mais uma negação. Fijo Destiny. Não. Ah, é conflita. Justo, justo, justo. Ele não pode dar Nadir. Se ele dá Nadir, ele não pode dar Fijo Destiny. Se ele dá Fijo Destiny, ele não pode dar Nadir. É, meus amigos. Complicado aqui, hein? Vamos lá. Dropou, dropou. Dump, como dizia eu, T. Dump the Bricks. Vou cair DPE. Ok. Não! Por quê? Por quê? Tá, ele não pode... Ah, ele já deu Norm. Ele não pode dar Special. Ok. Deixou. Ele vai jogar quem? Ele vai jogar Obion. Um... Dois. Ele pode dar agora o... Na End Phase, o Feito do Obion. Setar a Barnet de Red. E ainda vai ter aqui o nosso amigão boladão de amor. O... Quimera Guardian. Rasgando aí, né? Rasgando aí os bumbuns do nosso amiguinho Ico. Ele pegou... Ah, o Bars? Ah, o Bars? Plush Twist? Ele não pegou um Dogma? Pegou o Bars? Por que o Bars? Ele já tem Eclésia aqui na mão. E não precisa buscar o Bars. Caramba. Ou ele não usa Dogma? Não. Não tem por que ele não usar Dogma. Não. Tá, mas ele buscaria Eclésia. Do Dogma. Ele não poderia dar Special. Mas é um follow. Não. Ou ele queria ter... Por causa da Banage. Da Red. É, mas ele vai... É, porque ele não vai querer banir o Alubir, será? E ele vai querer banir o Albars. E os bichos do campo. É, pode ser também. End Phase. Albion. Dá a Cetra Red. E passou. Bom, esse foi o... Full do Full. Do Despia. É, DPE. Aí ainda tem o Negan de Dramaturge. Tem aqui o Masquerade. Que vai dar esse send de Burn. Toda vez que o componente for ativar alguma coisa. Tem a Red. Que pode fazer o nosso querido e amado Quimera Guard. Poupando carta e puxando carta. Ainda tem o Alubir. Tem a Cress. E ainda tem a Iris. Vamos lá. Bujurra Vina. Ai, ai, ai. Coitado. É, One Off. One Off. One Off. Três cartas One Off. Ah, tá complicado. Tá complicado. Qualquer Normal Sumo aqui. Interação é desesperador. Qualquer Normal Sumo. Pá. DPE. Pânico. Será que ele vai fazer isso? Vamos ver. Normal Sumo Black. Mano, eu daria aqui. Eu daria 100%. 100%. Sem pensar duas vezes. Eu daria o DPE. Não pensa. Só ativa. Só ativa, amigão. Só ativa. Vai. Não, ele deixou. Ele deixou. Opa. Bati aqui no microfone. Eu tô muito empolgado. Ele deixou. Ele tinha que dar o DPE explodindo aqui. Porque aí, ele explodindo aqui, o oponente, o Ícaro, ele só tinha duas opções. Ou ele teria aqui a Quick Lout. Ou ele teria já o campo pra descer algum Rocket. Ou ele teria também que ele poderia ter. Ou os Dragãozinho Preto, né? Ou o Call of Space. É, sim. Ele poderia ter muita carta. Mas, eu tiraria o Nomo Sumo. Eu tiraria 100%. Sim, eu tiraria. Eu não daria chance. Eu tiraria o Nomo Sumo 100%. Porque aqui, você tem outras interações. Você tem o Dramatucho que pode negar um bicho de extra. Você tem a Red. Você tem a Iris que pode entrar. Tá causando caos. Então, né? Você tá seguro. Eu tiraria ele. 100%. Eu tiraria. Mas, vamos ver lá como ele vai deixar fazer. Fez o Piste. É, justo. Porque Strike tá 1, né? E ele já tem um Boot. Fez o Piste. Aí, ele vai banir o Piste. Com Darkness. Pra trazer ele de volta. Então, vamos lá. Eu destruiria o Piste também. Eu destruiria o Piste. 100%. Porque aqui, ó. O meu joguinho. Ó, o Yugi. O Yugi Magi. Você tem que fazer a leitura de jogo. Como dizia o nosso querido Paulo. Leitura de jogo. Se ele fez Strike. Provavelmente, ele tem um Boot. Então, eu tiraria o Strike com o efeito do DPE. Eu tiraria 100%. Vai. Tá. Dá os 600 de dano aí, né? Por causa do efeito do Masquerade. Eu tô ficando indignado. Ele não tá gastando o DPE. Tudo bem que ele pode ter TTT. TTT, né? Mas, como eu falei. O campo dele tá muito bom. Ele não dá o DPE. Meu amigo. Não tem medo. Ó lá. Ele buscou. Vai. Agora você vai dar o DPE, né? Não. Ele deu campo. É. Ele pode milar o Router. É o Router que busca o Rocket. Eu não tô lembrado. É. Descartou. Ah. Não. Ele vai destruir o campo. Não. Não. Ele. Ó. Não pode deixar o Dragon Link com o bicho no campo. Não pode. Ele vai destruir o campo. Não. 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 Se fosse pra destruir o campo, por que não destruir o Boot? Tá. Ok. Ok. Justo. Tá bom. Aí eu fui a DP ali. Ok. Tá bom. Tá bom. Mas era pra destruir o normal dele. Se ele destruir o normal dele. Ele ia ainda ter jogada, né? Com o Boot. E aí o 3. Se matava. É. Mas você podia negar o Savage. Entendeu? Aí ó. É. 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 É complicado. Aí é feito. Apagou. Vai invocar agora. E agora ele vai fazer o... Não. Invocou da mão. Interessante. Invocou da mão. Aí ele pode invocar do cemitério da mão. Aí ó. Tá vendo? Ó. Olha aí ó. Dragulink montando o campo. Aí ele vai fazer o que? Vai descartar o... Ah não. Vai se auto-tributar, né? É. Se auto-tributou. E vai buscar o dragãozinho. Aí ó. Tá vendo? Olha as jogadas aí que ele tá fazendo. Se ele não... Se ele tivesse tirado o normal sumo. Nada disso teria acontecido. Mas se ele não tirou então, né? Vai levar e combo. É. Baniu ali o... O Dark, né? Vai fazer agora o... Anaconda. Na verdade ele tem o... Aí ó. Tá vendo? Aí agora você vai ser obrigado a dar o efeito aqui do Dramaturge. Ou fazer o Quimera. Eu, 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 eu... Eu gostaria de fazer o Quimera. Eu quero fazer o Quimera. Pra mim eu faria o Quimera aqui. É. Trazendo uma lube pra mão. Banindo o Albars. O Albars. É. Banindo o Albars. O... Dramaturge. E aqui a fusão. Quero nem saber. É. Mas ele tinha que poupar duas. É. Obrigado a poupar duas. Ah, joga a Iris mesmo. Bane a Iris. O Albars e o Dramaturge. O Dramaturge entra. Quimera entra. Poupa Anaconda. Se puxa duas cartas. E é isso. Entendeu? E agora o que ele vai ter de jogada? Só o Dragãozinho Preto. Só. Só isso. Nada mais. Entendeu? Aí ó. Você já tira. Já tira o peso. Aí ele negou o Dramaturge. Ok. Justo. Ah. Por que ele pegou o Branco de volta? Por que ele pegou o Branco de volta? Você não tem que pegar o Preto? Ah. Tá certo. Tá certo. E o Caminhão do Gás está passando logo agora. Justo. Vamos ver aqui. Pegou o Preto. Aí ele vai invocar. Opa. 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 Não. 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 Ah. Deu a Iris. Dora de ver se pode invocar essa carta da mão. Você pode. Essa carta da mão. Esse é o oponente Special. Aí você pode atirar um efeito. Dependendo de. É. O jogo acabou. Porque se ele dá Special do Extra Deck. Aí ele dá o efeito. Popando o bicho. Porque ó. Ela tinha o efeito. Dependendo de onde o bicho foi invocado. Se é invocado da mão. Se é especial invoca o monstro de sua mão. Se for especial invocado do deck. Que você puxa duas cartas. Se for especial invoca o do Extra. Você destrói o monstro invocado do Extra. Então. Se ele fizer outro bicho aqui de Extra. Você deve dar Iris e popa. É. Bom amigão. Ícaro. Acabou o jogo. Acabou o jogo aqui. Acabou o jogo. Fez aqui outro dragãozinho. Vai fazer agora a outra. Outra Anaconda. Radicore esse cara. Radicore. Mas agora. Efeito da Iris. Para destruir a outra Anaconda. Justo. 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 E agora o jogo acabou. O jogo acabou. Meus amigos. Vimos aí. Full do Full do Despia. Parabéns aí. O jogador de Despia. Jogou muito bem. Olha. Impressionado. Agora então partiu. Game 3. Esse jogo comentado está sendo mais longo do que eu pensava. Eu queria fazer uns vídeos aí de mais ou menos 10 minutos. Mas aqui já está dando 16. Parece que eu estou comentando demais. Mas vamos lá. Game 3 no ar. O pessoal está comentando aqui. Ah. Você fez Full Combo. Ah. Mas eu também fiz Full Combo aí. Agora vamos para G3. Ó. Os caras ali estão. Estão grindando bem. Bem forte. Vamos ver aqui agora. O Icaro vai querer começar. Obviamente. Vamos ver aqui. Ele abriu novamente de Ravine. Olha só. Uma Ravine. No deck de 50 cartas. E abriu. Parabéns aí. Olha a consistência. O pessoal que joga aí com deck. Com deck de 50, 60 cartas. E abriu com on-off. Meus parabéns. E novamente ele abriu aqui de Black Metal. Justo. Nock, Ash e Red Lotus. Hum. É. Está complicado aqui. Ele tem Ash e tem Red Lotus. Então duas cartas para o oponente. Ainda vai ter muitas jogadas aqui de dragão. E o nosso amigão aqui abriu de campo. Isso que dá. Usa dois campos. Mas provavelmente ele tira no site. Então justificável. A opening. A Luri. Super Polly Eclésia. Uma Eclésia boa. O Insecult. Ele pode invocar a Eclésia. Dá o efeito da Eclésia. Invocar o Abarth. O oponente vai ter que negar. Então ele pode dar Super Polly. Ele pode dar aqui a opening. Descartando o campo. E buscando o Trajet. Para a mão. Assim dando a Luri. Banindo. Buscando duas cartas. E tirando o Trajet. Mas provavelmente a opening vai tomar Ash. Principalmente Ash de pezinho. Essa arte que nega tudo. A nossa arte meta. Então vamos lá. O Ikara aqui vai começar provavelmente com o Normal Summon aqui do Black. Não tem muito o que fazer. Normal Summon. Fez Strike. Tinha um. Tinha dois. Buscou o Black. Buscou o campo. Bane Strike. Ah. Ainda tem um Knock para entrar. Ah. Mas ele não deu o Knock. Ou ele vai dar agora? É. Entrou. No Black. Ok. Deu campo. O problema é que vai descartar o Knock. Descatou o Knock. Escatou o Absoluter. E vai buscar. Já? De cara? Sim. Do nada? Cuscou o Tracer. Ele vai dar efeito dele para invocar o Tracer? Será? Não. Invocou o Knock. Justo vai fazer aí o Home. Não. É. Fez o Sil. Porque ele já tem o campo. Fez o Sil. Efeito Knock. Comprou uma casa. Ainda comprou o Cosmic. É. Complicado. Comprou o Cosmic. Justo. Trocou o campo. Vai dar efeito do campo. Invocar o Tracer. Tracer feito. Poco o campo. Vai invocar. Recharge do deck. Vai fazer quem? Aí. O Cosholy. Ou Savage. Faleu. Fez Anaconda. Hum. Fez Anaconda. Ele não quer fazer um Negate. Então vai tomar Super Pole, amigão. Vai tomar Super Pole. Você sabe que é um Despia. Qual é uma das cartas mais fortes do Despia no momento? É a Super Pole. Mas quando chega a Banda de Field. É a Banda de Field. Mas Super Pole. Qualquer Normal Summa aqui de Despia é Desperador. Porque vai ter Trevas. Mais o... O DPE que é Trevas. E tem um Seal. Aí ele pode dar Normal. Qualquer bicho. Despia. Dá Super Pole. Junta o Despia. Faz o Luz. Faz um Trevas. E faz o Proscanyl. Pronto. É, mas o mais é que ele vai dar, né? O... Vai dar essa carta aqui. O Red Lotus. Tirando a Super Pole dele. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, né? O João ali. Dump the Bricks. Vou com aí o DPE. Setou, setou, passou. Bom, ele pode tirar uma carta da mão dele. Ainda tem o Balce do Seal. Tem o DPE Pop. E tem a Cosmic. Então, nosso jogador de Despia. Se ele pensar muito. Ele vai fazer aquilo que eu falei. Vai dar Opening. Imponente. Ash. Beleza? Beleza. Ele pode riscar o Lúrio. Até pode, mas é complicado. Aí ele vai dar aqui a Eclésia. Efeito Eclésia. Ele pode dar o... É, não pode dar o DP. Porque ela se tributa como custo, né? É, ele tributa como custo. Aí ele pode dar efeito aqui. Aí eu invoco ao Bars. Aí se ele for dar o Seal Enchance. Ele pode dar Super Pole. Se ele usar o Ash Dragon. Ah, ele usa o Bion. Ele pode fazer o Bion. Porque ele é Luz. Mas é muito... É, ele... Ah, então eu uso o Dragon's Pele. Se ele usar o Dragon's Pele. Ele pode fazer fusão. Usando aqui o DPE. É, bem melhor. É, mas o Seal volta o Dragon's Pele. Por que ele destruiu? Um jogador de... Eu não entendo muito se é jogado que eles fazem com o DPE. Se você toma um gama aqui. Ou uma belly. Já pensou? É, desesperador. Ele comprou libidon. Ah, ele pode dar o alure. Ele pode dar o alure aqui, 100%. Ah, olha lá. Esse P. Estou olhando o cemitério. Vai voltar o DPE, né? Será que ele já vai dar... Deu a Red Lotus. Pagou aí os 2 mil. Ele está pensando ali o que ele pode fazer. Dá o opening. Vai, dá o opening 100%. Não, não, não. Dá o opening. Não, espera que ele vai tirar. Espera que ele vai tirar. Ele deu o opening. Por que você deu o opening? É de Fink. É de Fink. Deu o quê? Não, não, não. 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 Você não vai invocar o do Uber, né, amigão? Você não vai invocar o Uber. Ele invocou o Uber. Ele invocou o Uber. É triste. Assim, não é triste. Vai. Foi justo. Mas aqui, ele vai tirar a Super Pole de você. Então, você devia ter buscado o Tragedy. Não, você devia ter esperado. Que carta ele era banir, entendeu? Olha lá. Tirou a Super Pole. Agora, você não pode... Olha, você pode dar a Summon da Eclésia. Trazer o Bar. Sim, você pode. Mas... Olha lá. Ah, efeito... Espera. Fez esse ângulo aqui. Vai trazer aí quem? A Red. É, ele pode trazer o Libido de volta. Ah, ele pode fazer aqui também o Chimera Guardian. É interessante. Deu Special da Eclésia. Aí, vai tomar Ashe aqui. Toma Ashe, ok. É complicado, olha lá. Tá vendo? Tá vendo aí? É complicado. Porque ele poderia fazer o Chimera. O Chimera vinha poupando. E você ia puxar. Tá. E se o DP fosse destruir o Chimera, você dava o efeito da Opening tirando. Banindo ela. Protegendo o seu monstro. Então, você ia destruir o Seel. Não, o Seel ia se tributar. É, o Seel ia se tributar. É justo. É, amiguinho. Não, agora é jogadas duvidosas. Ele vai tentar na sorte mesmo. Comprou, comprou, comprou Ashe. E essa trepe horrorosa. É. Acabou? Acabou? Eu não entendi. Eu não entendi. E o Yu-Gi-Oh! Scoop trolando. No Yu-Gi-Oh! Scoop, tava lá. Dragon Link versus Despia. Quem foi o vencedor da partida? Tá escrito lá? Despia. Mas como a gente viu aqui, foi o Dragon Link. Ok. Ok. Tudo bem. Não dá pra vencer todas, né? Então, foi um bom jogo aí. A G1 e a G2 foram muito boas. Foi como um dos dois lados. Essa G3 aqui foi estranha. Porque o nosso amigo aqui de Despia fez algumas jogadas duvidosas. Ele podia aí conseguir tirar os bichos com grande facilidade do oponente. Mas, né? Algumas jogadinhas podem custar o duelo como a gente viu. Então, é isso, galerinha. Esse aqui foi mais um vídeo da nossa Regrenando com Despia. Vamos ver aí como serão os próximos jogos, né? Como vou trazer os próximos jogos aí com vários decks diferentes. Se você curtirou, deixa aqui like e comente aqui embaixo. Se inscreve aí no canal se tá trazendo vários jogos de Despia. E, é claro, várias notícias e curiosidades do mundo de Yu-Gi-Oh! Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Como de costume, eu sou o Mike Shadow. E nos vemos na próxima!